Vou falar pra vocês, enquanto a outra conta não volta lá, já tá resolvendo, enquanto não volta eu vou postar stories aqui Eu não sei se vai demorar muitos dias ou poucos dias, mas enquanto não volta lá eu vou começar a postar stories pra vocês aqui Então, quem estiver chegando, o Instagram é meu mesmo, pode ficar à vontade e eu peço, pelo amor de Deus Não criem fakes, botando isso, contar ideia, não sei o que, que impede aqui do pessoal chegar aqui O pessoal vai pra outra conta achando que é a minha, entendeu? Tem gente perguntando como foi que aconteceu isso Ó, do nada, sei lá, com meus stories, começou a travar, tipo assim, eu tentando clicar nas coisas, não tava conseguindo Aí do nada, apagou Aí eu fui falar com o pessoal, o pessoal falou que realmente acontece isso mesmo Antes de desativar, ficar bugando, sei lá o que tá acontecendo, depois desativa Amores, deixa eu responder a vocês uma pergunta que me fizeram no direct e me fizeram na caixinha de perguntas Só que eu esqueci de responder, me perguntaram qual é a cor da borrachinha do aparelho que eu tô usando, gente A cor da borrachinha, gente, é cristal, encolou Só que eu já vou trocar amanhã porque eu vou fazer manutenção Aí eu vou trocar a borrachinha Porque eu fiz manutenção no mês de junho E aí eu não fiz manutenção no mês de julho porque A data que marcou pra poder eu fazer a manutenção Eu estava ocupada Aí eu vou fazer amanhã, trocar a borrachinha Aí a cor que eu colocar amanhã eu digo a vocês Então eu vou fazer amanhã, trocar a borrachinha E aí eu vou fazer amanhã, trocar a borrachinha E aí eu vou fazer amanhã, trocar a borrachinha E aí eu vou fazer amanhã, trocar a borrachinha